Pois é, muita coisa mudou de lá pra cá. Primeiro veio o áudio e depois tudo ficou colorido. A primeira exibição aqui no Brasil data do ano de 1896 no Rio de Janeiro. Na tela apenas o cotidiano de quem vivia na Europa. E somente a elite carioca participou desse dia histórico. Somente no primeiro semestre do ano passado, mais de 13 milhões de pessoas foram ao cinema ver justamente filme nacional. Esses números só confirmam a realidade que muitos profissionais do setor já sabiam. O crescimento do cinema nacional. Não é isso, né, Marcos? Por que tanto crescimento? Por que esse crescimento agora? Bom, a gente tem que analisar que o cinema nacional vem num processo evolutivo desde 1990. Com qual filme que deu esse boom? Sim, você tem alguns filmes que chamaram muita atenção. Que nem o Quatrilho, Carlota Joaquina. E depois a gente... Para a princesa do Brasil, né? Isso. Aí a gente vem num processo de crescimento do cinema brasileiro. E depois com a questão da Lei Ronet, eles também conseguiu fazer uma quantidade de filmes muito interessante. Os filmes eram feitos com poucos recursos financeiros e quase, ou então, nenhuma tecnologia de ponta. Hoje a gente tem muita tecnologia envolvida no cinema nacional, mas qual eram as ferramentas utilizadas para a construção de um cinema? Igual esse que a gente acabou de ver, um cinema mudo, um cinema preto e branco, Mazzaropi, por exemplo, que é uma referência para o cinema nacional. Quais eram as tecnologias usadas? Sim, a tecnologia usada foram as tecnologias que vieram da Itália no pós-segunda guerra. Então você tem empresas que saíram da Itália e que vieram tentar construir um cinema brasileiro. Você tem produtoras, como a Vera Cruz, que fizeram grandes filmes. Então na história do cinema brasileiro eu trabalhei alguns desses filmes, que nem, por exemplo, o Cangaceiro. O Cangaceiro foi um filme que fez muito sucesso lá fora, que tinha toda uma trilha sonora envolvida e que fazia com que as pessoas se envolvessem no filme. O grande debate para o cinema brasileiro é conseguir público com qualidade. O Brasil tem uma característica peculiar na produção dos filmes. Retratamos a nossa realidade. Então você tem grandes filmes que conseguiam unir essas coisas. Esse pano de fundo com a história, como é o caso do Cidade de Deus, por exemplo, que mostra a realidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Cidade de Deus, não só Cidade de Deus, abriu um leque de filmes que a gente pode chamar de filmes policiais. O maior desafio do cinema nacional eram as locações. Poucas como Atlântica, Veracruz ou a Cinedia conseguiram driblar a falta de investimento e fecharam as portas. Graças a persistências de muitos apaixonados pelos nossos filmes, na década de 90 começamos a ressurgir para o cenário internacional. Mas foi só em 2000 que muita coisa mudou. A sociedade está se envolvendo mais com o cinema nacional, Edgar? Com certeza. A gente observa aí de uma década para cá, pelo menos, o aumento do número de filmes nacionais sendo lançados, o aproveitamento até de estrutura da televisão, como direção, roteiro e atores. Então, também acho que estão investindo um pouco mais em publicidade. Então, acho que tudo isso ajuda, incentiva as pessoas a procurarem mais o filme nacional no cinema. Por que nunca a gente consegue levar um Oscar? A gente percebe que tem filmes muito bons, assim, não é? Vários filmes foram indicados. O Quatrilho, Central do Brasil, Tropa de Elite, que foi um grande filme. O Cidade de Deus, que a gente acabou de conversar agora, sempre bate na trave. O processo de Hollywood, o processo de como eles assistem o filme lá com os diretores, os atores e todo aquele povo que vota, eles não conseguem assimilar o cinema brasileiro. E os Estados Unidos e o pessoal de Hollywood têm divergências com o cinema autoral. E também a gente tem que observar que vários filmes ou diretores, roteiros que foram vencedores aí do Oscar, muitas vezes foram por esse lado comercial. A gente percebe que, às vezes, produções até medianas, que acabaram vencendo o prêmio, a gente já teve vários e vários filmes nacionais de ótima qualidade que eram melhores. Então, acho que é importante também a gente olhar o circuito de premiação fora de Hollywood, fora do Oscar. E o Brasil já já levou alguns prêmios importantes. A Palma de Ouro, o Urso de Ouro em Berlim, Cannes também já premiou o filme brasileiro e também são festivais importantíssimos. A diversidade do filme brasileiro é riquíssima. A luneta do tempo Tatuagem O Praia do Futuro Filmes que não chegaram e talvez nem cheguem ao grande público são os queridinhos de quem realmente entende da Sétima Arte. Mas que são apostas para representar o nosso país na terra do Tio Sam. Em quem você aposta para o ano que vem? Porque já o Oscar já passou esse ano, mas o ano que vem tem muita coisa rolando aí ainda. Esse filme que eu assisti em Paulínia, de 2014, eu não sei se ele vai entrar em distribuição. Chama-se A História da Eternidade. E se você quer conhecer um pouco mais sobre filmes nacionais, saiba que aqui é o lugar certo. Tem um site, a galera pode ter essas informações também, né? Exatamente. É Museu Histórico e Cultural Solar do Barão. É só entrar, se tornar amigo e participar de todas as atividades aqui na cidade. E tudo cronograma lá. Exatamente. É isso aí. Vai ver filme nacional. Tá feliz agora? Tchau, tchau.